Olá Curiosos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Mais Curiosidades! Só os melhores deixam like no início do vídeo! O que você faria se ficasse preso em uma chaminé? Ou talvez ficasse preso dentro da sua máquina de lavar roupas? Hoje você vai ver pessoas atrapalhadas em situações muito inusitadas. E para me ajudar nesse vídeo, eu convidei o meu amigo David William, do canal Grande Curioso. O link do canal dele vai estar aqui no card acima e no primeiro link da descrição. Bora para o vídeo! As pessoas mais atrapalhadas do mundo, preso na máquina de pelúcia. Na Irlanda, ocorreu um caso bem engraçado. Um homem chamado Murphy levou os dois filhos a um café. No local, havia uma famosa máquina de pegar bichinhos de pelúcia. Enquanto o pai do pequeno Jamie de 3 anos se distraía por poucos segundos, foi o tempo necessário para que a criança entrasse pelo buraco onde eram entregados os bichinhos de pelúcia. O pai do menino só percebeu sua ausência ao ouvir os gritos abafado do garoto. Um bombeiro que estava no local orientou o garoto a forma dele sair de dentro da máquina. Preso na chaminé. Esse talvez seja um dos mais gênios que você verá nesse vídeo. Esse rapaz mora no Arizona, Estados Unidos. Em um belo domingo, ele ficou trancado do lado de fora de sua casa e teve a brilhante ideia de entrar pela chaminé. Mas claro que não deu muito certo. O jovem ficou preso na chaminé por cerca de 4 horas. Sua sorte foi que seu vizinho escutou seus gritos de socorro e chamou os bombeiros, que resgataram o rapaz usando uma corda. Preso na máquina de lavar. Outra pessoa atrapalhada foi essa criança de Karkovia, na Ucrânia, que estava brincando de esconde-esconde e encontrou o melhor esconderijo do mundo. Tão bom que depois não conseguiu mais sair dele. O menino tentou sair sozinho, mas percebeu que a porta tinha travado. Percebendo que estava preso, ele começou a gritar por socorro. No fim das contas, foi necessária uma equipe de resgate para tirá-lo de dentro da máquina. Carro preso no cimento. No ano de 2012, em São Francisco, Estados Unidos, ocorreu algo bem inusitado. Enquanto uma equipe de construção trabalhava na recuperação de parte de uma estrada, um motorista não identificado tentou fugir do trânsito e entrou na rua em que tinha acabado de ser colocado o cimento. O homem dirigiu um Porsche. A máquina ficou enterrada no cimento e foi preciso a ajuda das pessoas que estavam trabalhando no local para retirá-lo do cimento fresco. Detento preso na parede. Se tratando de pessoas atrapalhadas, o Brasil também não fica para trás. Em uma cidade no interior de Goiás, um detento acabou ficando entalado no próprio buraco que ele havia feito para sua fuga. Logo após a tentativa frustrada de fuga para retirar o homem da parede, os bombeiros utilizaram uma pequena marreta e uma talhadeira para furar a parede e retirar o fujão de lá. E aí curiosos, já aconteceu alguma coisa inusitada com você? Deixe aqui nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal Grande Curioso. Primeiro link da descrição ou no card acima. Eu fico por aqui e até a próxima!